Se você quer, beija minha boca Se você quer, uma noite louca Olha pra mim e vem me seduzir Chega pra cá, te quero agora Se demorar, virou história Eu sou assim, te quero só pra mim Pelo jeito vai ser bom teu beijo E eu te quero aqui por inteiro Eu quero teu olhar Dentro do meu olhar Pelo jeito a gente combina Vem que eu tô no clima Não quero te esperar, não Então olha pra mim, que eu tô afim Hoje eu quero tudo, eu tô afim de tudo Então olha pra mim, que eu tô afim Me leva pro teu mundo, que eu tô afim de tudo Eu e você, quero surpresas Quero te ter com a luz acesa Quero atenção Você na minha mão O tempo frio E o corpo quente Um arrepio Você na mente Quero te ter Até amanhecer Pelo jeito vai ser bom teu beijo E eu te quero aqui por inteiro Eu quero teu olhar Dentro do meu olhar Pelo jeito a gente combina Vem que eu tô no clima Não quero te esperar, não Então olha pra mim, que eu tô afim Hoje eu quero tudo, eu tô afim de tudo Então olha pra mim, que eu tô afim Me leva pro teu mundo, que eu tô afim Que eu tô afim de tudo, ah, 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 ah Eu tô afim de tudo Então olha pra mim que eu tô afim Hoje eu quero tudo, eu tô afim de tudo Então olha pra mim que eu tô afim Me leva pro teu mundo que eu tô afim de tudo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL